Quanto você levou na sua? Levei um salame. Na lomba? Me conta. Como é que é essa coisa aí? Eu não curto essas ideias. Você ganhar um salame, como que é isso? Não, é que, na verdade, assim, você faz, no meu caso, cada um. Eu não fui pra justiça pra dividir os bagulhos. Não tinha muitos bagulhos também. Eu fiz um acordo de cavaleiro, até porque eu tenho uma filha, né, de 12 anos. De quanto? 12. A idade do meu filho, 12. Aí eu fiz um acordo e, nesse acordo, evidentemente, eu fui bem generoso. Mas o problema é que as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Nunca, com porra nenhuma. E também, às vezes, não são muito, muito fãs de dar aquela trabalhada forte, assim. Não, não. De vender uma mariola no trem, né? Ficar com a bunda lá sentada, pedindo superchat o dia inteiro. Dá um superchat aí. Não sou, não sou. Não são, não são. Não quer? Ariar uma panela, não quer, não quer? Aí dá uma complicada. Carpir um terreno também, não. Vamos não, vamos esperar um pouquinho. Exatamente. E aí, que é o acordo que fala, né? Que é um acordo que não é tão... Unilateral, né? Foi a primeira dedada que eu recebi. É, né? Depois eu fui urologista, foi menos doloroso. Mas o meu foi acordo, entendeu? Tá. E aí, que é isso? E aí, foi! Tiga, 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 tiga